Estamos aqui no estande da Mercedes-Benz na IAA e eu estou na frente da nossa grande novidade aqui É o E-Actros 500 É o Actros que tem capacidade de baterias para 500 km de autonomia E ele consegue também recarregar a bateria de 20% até 80% em só 30 minutos 42 toneladas, composição cavalo mecânico, composição com 3 eixos semi-reboque Então essa é a grande novidade que a Mercedes está mostrando aqui E vai começar a ser comercializada aqui na Europa a partir de janeiro de 2024 O que mais que a gente tem de novidade aqui? A gente tem o E-Actros 300 para 300 km e o E-Actros 400 para 400 km No 300 a gente tem um cavalo mecânico também para 40 toneladas E a gente tem um chassi 6x2 para distribuição urbana Então essas são as grandes novidades Fora o que a gente tem de serviço digital, de consultoria para infraestrutura Para os caminhões poderem rodar, para o cliente poder se adaptar nessa transição para o elétrico E além disso a gente tem o nosso GEM H2 que é o caminhão, a célula de combustível Que ele tem dois tanques de hidrogênio líquido E esse hidrogênio líquido é refrigerado até menos 230, menos 270 graus E ele através de um processo químico, esse hidrogênio abastece a bateria do caminhão E o caminhão é um cavalo mecânico com capacidade, com autonomia para mil quilômetros Então é a transição que está acontecendo na Europa E é tudo que a Mercedes-Benz está entregando aqui E a gente como sempre, a gente não promete, a gente entrega Então é o primeiro cavalo mecânico aqui, 500 quilômetros de autonomia 42 toneladas, 100% elétrico E vamos ver como que isso vai se desenvolver aí no Brasil Porque a gente precisa começar a discutir infraestrutura Porque é super importante para esse tipo de caminhão Contar com uma infraestrutura de recarregamento principalmente Espero que eu tenha dado um insight aí para vocês De tudo que aconteceu aqui na IAA Mercedes-Benz Tá bom? Beleza, tchau!